Muito emocionante, muito emocionante, eu chorei. Eric, tem monstro aqui! Ih, a Lorena vai comer, então. Olá, meus queridos. Terceiro dia de Disney hoje, hein? Pois é, voltamos pra Disneyland. A gente acabou de entrar no parque. Dimitri, vi o Pateta. Eu vi o Pateta e agora eu vou realizar meu sonho. O sonho do meu pai, querido, que está assistindo esse vídeo aí. Abraçar o Pateta. Abraçar o Pateta. O sonho do meu pai era vir para a Disney para abraçar o Pateta. Olha lá, abraçar e tirar foto com o Pateta. Glorioso Pateta. Abracei, abracei o Pateta. Abracei o Pateta. Aí pai, pra você essa foto aí, abracei o Pateta. Fica aí a foto, ó. Primeira atração do dia que a gente vai é nessa montanha-russa aqui, ó. Eu não sei falar o nome. É isso aí que o Eric falou. Ela é fechada, a gente não sabe se ela é muito violenta. A gente vai fazer o switch com a princesinha aqui, ó. A princesinha. A gente vai fazer o switch. Fabiana vai depois, eu vou primeiro com o Eric. Vamos lá. O Eric tá atrás. Olha lá, o Eric. Olha lá, o Eric. Oh, escuridão. Tá subindo. A gente tá sentindo subir bastante. Oh, e o gelo, Eric. Olha o monstro, o monstro. O monstro, o Eric. Eric, tem monstro aqui. Eeeh! 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 Wow! 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 Eeeh! Whoa! Eu acho que você não tinha dado um pouco. Eu acho que ele ficou. Tinha, mano! Tinha, mano! Tinha, mano! Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha! Eeeh! Eeeh! O monstro é aqui! O monstro é aqui! O que você achou? Legal! Muito legal, muito legal! Era rápido, porque eu tinha uma descida muito linda. É, não tinha descida, né? Eu achei fácil que a gente copa de descida. Eu achei meio simples, eu esperava mais violento. Eu gostei muito do monstro. O que você achou do monstro? Legal! Eu achei muito legal também esse monstro. É bem legal isso aqui, vale a pena você ir. Ela não é muito violenta, não é muito radical, mas ela é divertida. E a surpresa do Homem das Neves vale a pena, é bacana. Agora a Fabiana foi com o Eric e estou esperando aqui, tomando conta da Lorena. Olha aqui a bonequinha. Lorena, você quer ir na montanha-russa que cai? Não, porque faz muito barulho. Porque faz muito barulho, entendi. E cai também. E cai também. Entendi. A Lorena até poderia ir, mas ela estava no limite da altura, inclusive. Mas ela não quer, ela tem medo, tadinho. Então, a gente respeita. E aí, o que acharam? Gostei, mas eu achei que dá muito tranco. A Fabiana não gosta do tranco da montanha. Eu prefiro que ela seja até mais rápida e mais radical, mas ela está muito tranco. Tchau. 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 É um restaurante normal, olha, rolando aqui. Que bacana, assim, esse restaurante. Ele é bem escuro, olha, o clima dele é bem bacana. Agora vamos entrar na escuridão, olha, atenção. O melhor jeito de repel o órgão é o que nós vamos ver com isso. Uuuuuh! 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 Nossa, cai muito alto, molhou toda a câmera. Uh oh! Uh oh! Vou esconder a câmera, vou esconder a câmera. Esconde a câmera. Uh oh! Olha aqui, e a câmera. Olha aqui, e a câmera. Hey, mam. Olha ele tomando vinho lá 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 Vinho lá Olha ele tomando vinho lá Vinho lá Vinha lá Vinho lá Vinho Ele derrubou água 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 Muito emocionante, muito emocionante Eu chorei, eu chorei umas três vezes Não, choreou? Eu chorei aquela parte que tinha o navio E depois chorei, eu chorei na parte da prisão, eu chorei muito Solheir bom, a missão, o sonho de infância A Loreninha fez uma pausa aqui com um sanduíche, hoje a gente foi esperto e trouxe um sanduíche Meus queridos, a gente viu uma filinha pequena e aí o que que aconteceu? Vamos lá, o trenzinho, mas uma fila pequena, né? Tranquilinho. Agora a gente tá na fila há uns 45 minutos pra pegar o trenzinho aqui, meus queridos. Agora a gente já vai, né? Já estamos quase aqui, tá vindo. Ó, eu tô com o Eric aqui, ó, e a mamuta presa com a Lorena na jaula. Olha lá, estão presos na jaula lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 45 minutos, Eric, pra esse ride. O que que você tem a dizer? É a vida. Vamos lá, acontece, acontece. Não se pode acertar sempre. Vamos nunca compensar, né? Não se pode acertar sempre, né? Não, é a vida. A gente já veio aqui de noite, ó, mas vamos de dia. De dia é um clima completamente diferente, né? Essa cidade do Mickey aqui. Vamos lá. Uma coisa curiosa é que os personagens da Disney nunca estão em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Pateta, ele só tá aqui. Ele nunca vai ser visto em outro lugar ao mesmo tempo, né? Uma coisa bem curiosa, no app, você pode acompanhar a posição dos personagens, onde eles estão agora. Então, aparece no GPS também o lugar que eles estão. Isso é muito interessante. Aqui é a casa do Mickey de dia, ó. A gente já mostrou de noite? Dá uma olhada de dia, que bonitinho. Eu sempre gostei desse cenário. Quando eu era pequeno, eu lia as histórias em quadrinhos do Mickey, mais por causa do cenário, porque eu sempre achei muito bonitinho. Era meio torto, né? Meio gordinho, assim. Eu sempre achei legal. Vamos ver agora a casa do Tico e Teco. Tá aqui, ó. Não tem fila. É uma atração mais rápida, ó. Não tem fila. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Casinha do Tico e Teco. A portinha pequenininha. Ó o quadro. Olha lá, já a Fabiana e o Eric já saíram agora, hein? Olha lá, ué. Basicamente, é essa a casinha do Tico e Teco. Aqui tem uma escada, você vai embora. Ó, a Fabiana resolveu ir numa montanha-russa de nenêzinho aqui. Eu. Quem? Eu que resolveu. O Eric que resolveu. Então, vamos ver. A fila falava que tava 30 minutos, mas talvez vai mais rápido. Vamos ver. É, não tá indo tão demorada, não. É, ela vai pra ali, então. Ela engana, porque parecia pequena a fila, mas ela vai e volta. Ah, a gente vai daqui a pouco no Roger Rabbit. Esse parece que é legal, um ride bem legal. Vamos ver. Ih, a Lorena deu como foi. Faz o passe. A Loreninha desistiu. A Loreninha e o nenêzinho. Vai pegar o passe? Vamos lá. Uh! Ah, não. Medinho, medinho. A subida sempre dá medo, é. Agora, Eric segura. E aí, eu me faz. Uh! Sério? Uh! Sério, Eric? Vem só com o papai aqui O papai A gente não vai O Eric vai de novo, porque ele gostou muito Ela é bem tranquilinha, Lorena Eu não sei porque você ficou com medo Ela é bem calminha Por que você ficou com medo? Porque eu não quero ir Você não quer mais ir em montanha-russa mesmo? Não Você tem medo? Muito? Tá bom, amor A gente vai agora aqui no Roger Rabbit Olha O Roger Rabbit O Roger Rabbit É muito bom O Roger Rabbit É muito bom É muito bom Explodiu! Nossa, que maluco! A gente está caindo do prédio, olha a escada, está caindo, pode rodar o carro, velho. Pode controlar? Controla, roda o carro, vai para o lado do prédio. A gente está caindo do prédio, olha a escada, olha a escada, olha a escada, olha a escada. Isso é vai ver a escada. É a escada. Que bonitinho! Música Oh, olha a ópera bearing. E aí, gostaram? Esse aqui era um dos meus sonhos de vir pra cá, mas vai ficar pra próxima vez que tá fechado pra renovação. É a vida. 45 minutos aqui a fila do Peter Pan. O problema já tá meio chatinha, mas vamos lá. Esse daqui é um dos poucos que falta a gente ver. Temos que prestigiar, principalmente essas atrações mais antigas, né? Essas são as minhas favoritas. Vamos lá, tá aqui, ó, no fundo. Mas a fila tá bem grande. De qualquer forma, a gente já pegou o passe pra aquela montanha, o Big Mountain, de novo, pra gente ir de dia dessa vez. Então já estamos com o Fast Pass na mão. Nossa, estamos esperando muito tempo de fila. Eu vou dar uma sugestão aqui pro senhor Disney, que tá assistindo esse vídeo. Coloca os banquinhos, né, na fila. Pelo menos os banquinhos, aqueles banquinhos que descem, fica mais fácil, tá bom? Principalmente quem tem muito gordo aqui, né? O pessoal, o pessoal cansa de ficar muito tempo inteiro. Então, um banquinho é uma boa ideia. Ou uma outra ideia, fazer uma fila aqui, uma esteira. Você fica parado, a esteira vai te levando sentado. Boa ideia também, hein? Não tô cobrando nada, ó. Ah, tá bom! Olha aí o que faz o dele. Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha, tá bem alto! Tá bem alto! Tá bem alto! Olha que lindo! Portal, portal, velho! Que bonitinho! Olha ele é uma caveira! Olha a linguazinha! Olha a turma! Que bonitinho! Jucarão! Jucarão! 2 minutos Esperamos 50 minutos Pra ir num ride de 2 minutos É a vida Mas foi bonitinho Tá registrado aí, foi bonitinho Gostou apesar de curtinho? Sim Vamos conhecer agora o castelo da Bela Adormecida Na verdade eu falei errado Falei num outro vídeo que não tinha nada dentro Tem que um caminho A gente vai ver agora, eu nunca fui A Fabiana foi e falou que é legal Então vou lá conhecer, tem uma escada que você sobe e dá a volta pra lá Então agora a gente vai conhecer e vai ser bom Bela Adormecida, eu sempre confundo a Bela Adormecida Com a outra lá, como chama a outra? Cinderela Essa é a Bela Adormecida, é a Aurora Pelo menos a referência é que ela dorme, vamos lá E a Bela Adormecida tá aqui fora Vamos lá, vamos conhecer Livro Pausa se você quiser mais detalhe do livro É verdade, se quiser mais detalhe do livro eu vou ser pausa Vamos ver o que tem aqui em cima Olha que legal o clima Olha que legal isso daqui Olha, tá pegando fogo, Eric Aqui temos uma cena da Bela Adormecida nenê, ó E o Bercinho lá se mexendo, tá vendo? Foi aqui que ela ficou adormecida, ó lá Foi esse negócio aqui, essa roda amaldiçoada aqui Dormiu a Bela Olha, tá a bruxa aqui, ó Olha o... O corvinho se mexendo, tá? Olha, vamos subir mais Ups, é alto aqui? Aqui uma cena, ó Tá todo mundo dormindo, ó Todo mundo dormindo A Bela Adormecida Amaldiçoada É legal porque tem uma profundidade isso Não sei se vocês estão reparando O desenho é 2D, mas tem uma profundidade no cenário Bem legal, ó Vou mexer a câmera Agora a próxima parte, ó É uma pequena escotilha aqui O que que acontece? O que que é aquilo lá? Uhul Assustou Olha, um monte de cena interessante Aqui tem mais um calabouço, ó Vamos lá, Eric O Ericinho tá descendo Vamos ver o que temos aqui Olha a bruxa Uhul A bruxa aí, Eric Olha lá os santasminhas no fundo Tá vendo? O Ericinho tá descendo no calabouço Vai lá, Eric Tá descendo de trás pra frente Porque ele é maluco Olha que legal esse É surrealista Surrealista Tá virgirando, né? Acho que chama roca esse negócio É uma roca mágica Aí aqui tem mais uma página do livro E aqui o príncipe O príncipe Olha lá O castelo explodiu agora, ó Olha lá O castelo explodiu Apareceu um dragão Que bacana Ele só soltou fogo ver Olha, o Eric já sabe Que ele já viu Soltou fogo Pegou fogo a floresta, ó Tá, a bela adormecida Passando uns passarinhos lá em cima Olha o que vai acontecer Iluminou Iluminou Veio raio de sol E um monte de flores, ó Olha que bacana Olha a bruxa Uh, a sombra da bruxa Assustou a gente, Eric Última página do livro Muito bom, Eric E aqui saímos Ou seja, a gente deu uma volta Lá por cima do castelo todo Me surpreendeu Eu não sabia que tinha isso, não Achei bem legal É o novo episódio É o episódio 9 Não é o episódio 9 não Isso aí é o episódio Western Vamos ver como é que é É o Path of Jedi É um cinema gigante aqui, ó A gente nem sabia disso É na Disney É na Disney É na Disney, acho que sim Mas a Disney me deixa eu na montanha russa Mas tenho medo da montanha russa Obviamente que eu não vou filmar, né Obviamente que eu não sou um pirata Mas é isso aí Vamos assistir depois eu conto se é bom Olha aqui, ó Acabamos de assistir Star Wars Muito bacana Assim, é basicamente o quê? É um resumão bacana Bacana Tentaram fazer uns efeitinhos especiais A cadeira balança Mas é bem pouquinho Bem pouca coisa Mas um efeito especial Por exemplo, tinha a porrada do lightsaber Acendia uma luz de um lado Da mesma cor do lightsaber Ou dava um tiro A nave dava um tiro Ou a luz seguia você no cinema, né Mas isso daqui serviu pra mostrar Que esse efeito não funciona, né Porque ficou meio estranho E tira você do filme Porque acende a luz fora, né Da tela Então ficou meio estranho Então não rolou muito Mas vale pela curiosidade É um filme curtinho Dez minutos mais ou menos A gente tá indo no Real Dimension De novo, tá aqui com o Eric E a gente usou o Fast Pass agora Coisa de terror Coisa de terror Ó que terror, né O terror é verdade O Eric torta o dedo assim Que é o pai dele Bom terror é esse, Eric Fazer os dois juntos Ó que terror Mamãe não consegue fazer Mamãe não consegue Você consegue fazer? Você consegue, comenta aí Mamãe não consegue Música Ah, vai escolher um ano. Olha! É diferente, Eric. Você tá no seu colo, fantasia. Acabamos de ir na mansão assobrada e uma coisa triste que aconteceu, né, Fá? Perdeu o impacto da primeira vez. É, lógico, né? A gente já viu, já sabe como é. É mais ou menos como revelar a mágica. A primeira vez só é aquele choro, aquela emoção e a segunda vez não deu impacto, né, Fá? É, é normal, é. Pois é. Espera um dia sentir isso de novo, porque eu chorei. A primeira vez eu chorei muito. Com a montanha russa, tudo bem. Você pode várias vezes porque você vai pela adrenalina. Agora, esse tipo de brinquedo, né, que é de magia, assim, se você já viu, não é mais a mesma coisa que a primeira vez. Pois é. É exatamente a mesma coisa que revelar a mágica. Mesmo assim, vale a pena e eu ainda vou de novo, hein? Mesmo tendo revelado a mágica, eu vou de novo. Vamos lá, agora a gente vai de dia, hein, Eric? Vamos ver como é que é. A gente já foi de noite, mostrou de dia. Vamos lá, uhuuu! Ooooooh! Ooooooh! Oh, 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 oh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?